Olá meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Olha como é que estão os meus gerâneos Estão lindos, não estão? Cheio de botões Essa daí é a cor de rosa A de baixo ali é a vermelha, mas só tá com o botão Lindo, maravilhoso, não tá? Pois é, essa época é a época melhor que tem para nossas plantinhas ficar cheia de flores Olha como é que estão lindos, tô apaixonada, sou apaixonada por gerânio E você, comenta aí nos comentários Você gosta de gerânio?